Fala galera, aqui é Saulo The Killer E eu tirei um X1, sabe aquele amigo cuzão que você tem, que se acha tudo, mas que na verdade é um bosta? Então, eu tirei um X1 com esse meu amigo, eu de sniper, e ele com qualquer arma E vejam só o regaço, só que o meu amigo também ele é burro Porque, ao invés de, vocês vão acompanhar no meio, que ele deveria estar de assassin Mas não, ele não usa o cérebro, pra variar Ah, mas você ficou campeirando aí, depois de ter arma, mas mesmo assim eu fui de sniper Agora eu mosquei, bonito Agora, esse mesmo amigo está me chamando para jogar Mas eu não jogo mais com ele, porque ele já perdeu pra mim várias vezes E depois fica reclamando Em uma luta de sniper, ele usou facas e secundária, e aí eu usei só a C4 Ganhei, óbvio, né, de sniper E ele reclamou da C4, mas ele usou facas Então é um X1, sabe, é pra esfregar a cara mesmo, sabe galera Pra quem quiser tirar uma de sniper comigo, assim Que eu acho que eu jogo bem de sniper até Pra quem quiser jogar comigo É... Aí ó, ele tá chamando, porque ele com certeza sabe Que eu estou... Que eu estou... Filmando Ai ai Mas se alguém quiser tirar de sniper, já sabe, né, minha DD Na PSN, eu vou deixar na descrição Por favor galera, se inscrevam Eu estou agora na parceria de ter Dez inscritos Se eu conseguir os dez, eu ficaria muito feliz E ia fazer uma sniper montage pra vocês Esse momento é chato, mas depois vai começar a ficar legal Quer ver, olha, eu vou utilizar aqui o negócio Olha o tempo que fica sem matar Aí eu vou matar três, morrer, matar, morrer, matar, 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 ó Eu tenho tique nervoso também Em quantidade de balas Eu procuro sempre deixar de dez Ou em número com cinco Trinta e cinco, vinte e cinco Quinze, cinco Por isso que a MP9 sem scavenger vem com noventa e seis tiros Eu procuro sempre dar um tiro assim, porque eu tenho tique nervoso Ai agora vai começar a ficar legal Desculpa aí por ter tremido agora Deixa eu me ajeitar aqui galera Agora tá bom Agora tá bom Ele mereceu, ele mereceu Deixa eu apagar a luz pra ficar melhor Então galera Alguém aqui vai comprar o Black Ops 2 Ouvi dizer que ele vai ser legal Assim, aproveitando de sniper né É, o Black Ops 2 eu acho que vai ser muito legal pra sniper Vai ter quickscope e tudo Mas eu acho que tem um problema o Black Ops 2 É Eu acho que o Black Ops 2 Aquele negócio de ter sniper sem mira vai ser um Ah, agora eu mostrei bonito Eu acho que o Black Ops 2 Sniper sem mira vai ser uma coisa meio ridículo Pra quem é que tem Body Fury Eu também jogo, mas é meio difícil fazer vídeo Porque não tem o Vault né Nossa, agora que eu mostrei E agora eu mostrei de novo Isso que dá, tem a mania de já sair apertando R1 pro Predador de Rápido Mas então galera É assim que as coisas funcionam Eu acho que pra quem tem Body Fury E já jogou assim Dá pra Ver que a coisa Sniper sem mira apela Porque no Body Fury Se o sniper matasse um tiro Seria uma coisa muito apelona Ainda mais sem mira Dá pra saber quando O negócio apela ou não Sobre o sistema de Queer